Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Hoje estamos aí com um público um pouquinho mais amplo, um pouquinho mais aberto. Então, sejam bem-vindos aí todos. Quem já é do Teatro das Ideias e quem não for, por favor, passe a ser, seja. Excepcionalmente aqui, vamos deixar o banner rolando, porque a gente pode ter pessoas aqui que ainda estão na dúvida, não puderam, não lembraram, não chegou até ela, a possibilidade de fazer parte aqui do Teatro das Ideias. Já peço de antemão desculpas por eventuais barulhos, tá, gente? Então, a gente optou mais ou menos por esta hora, por este horário para as aulas, mas as intervenções externas de som do vizinho, cachorro latindo, gente falando, isso é inevitável, tá? Vamos tentar manter nosso fio condutor aqui e se tiver alguma interferência externa, a gente ignora, finge que não está acontecendo e bola para frente, tá? O microfone mesmo aqui, deu uma tombadinha, faz parte, tá? Então, já estamos, já estamos no horário, tem alguns recadinhos, algumas contextualizações, que é o tempo também das pessoas irem chegando, aqui, tá? Mas quem estiver aqui conosco hoje, agora, vindo do Twitter, vindo do grupo do Oliver Talk no Telegram, o Oliver Club no Telegram, e ainda não é assinante do Teatro das Ideias, só que é para você ter uma ideia do que que é, tá? É um recado importante também, eu estarei comentando algumas perguntas que já foram colocadas dentro do sistema da Hotmart, mas, assim, esse é um recado mais geral para o pessoal que já está dentro do Teatro das Ideias. As perguntas da aula, principalmente para quem estiver assistindo ao vivo, é claro, isso não se aplica a quem estiver assistindo depois, mas pelo menos quem estiver assistindo ao vivo, se tiver perguntas, já deixa elas aqui nos comentários ao longo da aula, tá? No final, vou deixar um, dois minutinhos, assim, de folguinha, se alguém quiser fazer alguma pergunta após o término da aula, mas, assim, colocando aqui nos comentários do vídeo no YouTube, me ajuda bastante, tá? Porque aí eu não tenho que ficar em duas telas. Mas, é claro, na semana seguinte, a gente dá uma olhadinha também no sistema da Hotmart, para ver se alguém deixou lá, alguém que assistiu posteriormente, tem algumas observações e perguntas da aula 1, da aula anterior, da primeira aula, da aula introdutória sobre a Apologia de Sócrates, e eu vou comentar elas ao final, tá? De repente, em conjunto com alguma pergunta de hoje, né? De quem é do Teatro das Ideias e de quem vai ser do Teatro das Ideias, né? De quem vai entrar aí a partir de hoje. Então, gente, primeiramente, eu vou dar alguns recados, ainda gerais, mas já sobre a aula, sobre o nosso assunto, e vou fazer um pequeno apanhadinho geral da aula anterior, tá? Então, para quem é ou vai ser do Teatro das Ideias, como é que eu vou proceder, né? Primeiro, a gente teve uma aula sobre a Apologia de Sócrates há 15 dias atrás, estamos tendo essa aula hoje sobre a Apologia de Sócrates, e daqui 15 dias eu vou dar uma aula sobre o Critão, é um outro diálogo do Platão, né? O diálogo chamado Critão. E aí eu encerro esse primeiro ciclo, aí vai para o Luciano, ele dá as aulas dele, volta para mim, e assim sucessivamente, conforme a divisão das obras. Principalmente, né? Neste dia de hoje, né? Ou seja, a gente está dando uma continuidade na Apologia, né? Foi a aula 1 da Apologia, agora é a aula 2. fazer uma recuperação da aula anterior é necessário, porque a gente está no mesmo assunto, e agora, como a gente está no começo, né? Em que tem pessoas que estão chegando, né? A pessoa quer sentir como vai ser, eu acho que é justo com essa pessoa a gente dar uma rememoradinha na aula anterior, mas bem básica, assim, coisa de 3, 4 minutos, mas a gente não pode aqui, eu não posso dar a aula 1 toda novamente na aula 2, como contextualização, para então partir para a aula 2, porque é uma série de pessoas que já assistiram a aula 1, né? Então a gente tem que ser justo aí, nesse sentido, tá? Então, mas é um planinho normal, assim, praxe, de dar aula, né? A gente rememora um pouquinho a aula anterior. Então eu vou fazer isso quando a gente entrar no conteúdo propriamente, né? E aí reforçando algumas ideias, para quem já é e para quem vai estar no Teatro das Ideias. O Teatro das Ideias não é um clube de leitura, né? Gente, eu acho que isso vai ficar muito claro hoje, né? Então, assim, a gente teve a aula anterior, nós vamos ter a aula de hoje. Não é o que foi feito e vai ser feito, não é uma crítica literária da obra, e não é uma, ou seja, não é um clube de leitura, não é onde a gente escolhe ler livros, lê e fala, olha, esse livro é bom, esse livro tem X páginas, esse livro é fácil de ler, esse livro é difícil de ler. Claro que a gente vai acabar comentando esse tipo de coisa ao longo da, ao longo da exposição, mas esse não é o foco. O Teatro das Ideias quer fazer um, uma formação. A gente quer fazer uma coisa formativa, como o Mortimer Adler acreditava que, se você fizesse essa, acompanhasse as aulas, fizesse a coisa dessa forma, você teria um resultado positivo para a sua formação, e não como crítico literário ou entendedor de obras e de grandes obras, tá? Então, não é um clube de leitura, né? E aí, o fato de não ser um clube de leitura coloca para vocês uma questão muito importante, que é assim, que é o ler a obra. A Apologia de Sócrates é uma obra curtinha, uma obra pequena, tanto é que o próprio Adler coloca a sua leitura integral. Nas próximas, né? Não exatamente nas nossas próximas, mas quando a gente chegar lá no Aristóteles, por exemplo, o Mortimer Adler sugere a Ética Nicômaco, de Aristóteles. Só que a Ética Nicômaco é um livro bem maior. E aí, o Mortimer Adler não vai falar para ler inteiro, vai falar, leia o livro 1 e 2. Então, a leitura, ela sempre vai estar reduzida. Mas, eu tenho uma sugestão aqui, agora como a gente ainda está nessa, a gente ainda está numa vibe inicial, né? A gente ainda está no começo. Essa é só a segunda aula, tá? Mas, assim, eu diria que para vocês lerem a obra inteira agora. Tá? E quando eu digo agora, obviamente que não é agora, agora, mas é durante esse período. Aproveita que é uma obra curta, que você vai conseguir ler na sua integralidade. De repente, quando chegar lá na Ética Nicômaco, você não vai conseguir ler a Ética Nicômaco inteira. Nem vai precisar. Mas, se você quiser, vai ser mais difícil do que agora, tá? Então, quem já leu a Apologia de Sócrates, ótimo. Pode estar mais propenso a tirar dúvidas, a fazer perguntas. Quem não leu, ainda dá tempo, porque a gente ainda vai ter aula sobre o Critão, que é uma continuidade temática, muda o diálogo, mas continua o tema Sócrates, morte de Sócrates, julgamento de Sócrates. E aí, você ainda pode tirar mais proveito disso daqui, tá? Então, essa Apologia de Sócrates, Critão, as nuvens de Aristófanes, que é a próxima obra, vai ser ministrado pelo Luciano, tudo isso são obras curtas que vocês podem ter a oportunidade de ler na integralidade para tirar o máximo de proveito possível aqui do que a gente está fazendo, tá? E quando lá na frente, de repente, isso não vai ser tão fácil de fazer, porque a gente vai estar falando de textos um pouquinho maiores, que até vão ser recortados pelo próprio Adam. Então, essa é uma coisa que eu queria dizer. Uma outra coisa, pessoal, isso é normal, tá, gente? Isso é normal. É até legal, porque a gente está tendo o tipo de discussão que teria num curso universitário, que é a questão de quais as traduções boas, quais as traduções disponíveis. De todas as obras, nós já fizemos uma lista recomendando algumas edições. As edições que a gente recomendou não quer dizer que sejam as melhores de todas. Por exemplo, na República do Platão, a melhor edição em português é a edição da Caluche Gulbenkian, que eu citei e usei no curso Jordan Peterson. Quem fez o curso Jordan Peterson viu a edição da República que eu usei. Aquilo ali é uma edição difícil de encontrar e cara. Aí, beleza, aí a gente vem para a edição da Universidade Federal do Pará do Carlos Alberto Nunes. Está esgotada. Então, olha só, caro, esgotado. Então, a gente recomenda, eu procurei encontrar a melhor disponível, que não quer dizer que é a melhor de todas, mas a melhor disponível. E, óbvio, né, gente? A abertura para PDFs e coisas afins está sempre, mas aí é cada um que tem que fazer a sua busca, tá? Mas essa discussão, né? Qual a melhor edição? Qual que eu compro? Qual que eu não compro? É uma discussão interessante aí que a gente sempre tem quando tem uma aula e um conteúdo válido em relação a alguma coisa, principalmente de ciências humanas, né? Então, essa é uma outra coisa que eu queria dizer. E aí, para agora começar propriamente no conteúdo, eu queria que vocês observassem uma coisa, que é Sócrates e Platão, nos diálogos, por regra, eles sempre praticam aquilo que a gente chama de dialética ascendente. O que é a dialética ascendente? A dialética ascendente é o seguinte, vou colocar um exemplo bobinho aqui, mas para ilustrar. você não vai chegar no boteco e começar a falar do uso.